Fala galera do canal KitDark, estamos aqui para a missão de carnaval e se estiverem aparecendo avisos da Game Bar, ignorem. E estamos falando do carnaval no tempo errado, porque carnaval é em janeiro e fevereiro e estamos no meio de abril, meio de maio. Que são apenas itens de carnaval mesmo, e vamos ver todos. Preview de um, feio. Preview do outro, feio. Não preciso, sabe por quê? Olha só, o cara já está usando tudo, eu só preciso mostrar as armas. Vejam os itens, ele já está vestindo, velho. Isso é que é terceirizar as coisas, e também que eu não vou comprar isso. Nem fudendo. Porque realmente, olha isso aqui, não vale a pena comprar, gente. É sério. Esse evento aqui é o mesmo que todo ano. Então você derrota essa porra aqui, e ganha alguma coisa. Olha só. Uh, vem aqui gracinha, eu te levo pra... Quer que eu te leve pra um lugar bem interessante? Dançou funk? Vai se fuder. Mas ainda é gostosa? Dá pra comer ainda? Não, não, sério. Colocar um funk aqui, velho, não. Tá, foda-se. Dançando funk ou não, vai dançar funk nem a pica. Até o próximo vídeo, tururu.